Salve, salve meus guerreiros, salve, salve minhas guerreiras. O quarto round de BDA está de volta com um cenário novo, certo? Mas, pô, mano, esse cara não é novidade pra vocês, mano. Esse cara aqui tem o coração de todo mundo, certo, mano? Vai, rapazão. Beleza, mano, como você tá, Bigão? Tô bem, graças a Deus, mano. Tamo aí, virou outro ano, né? Bora que bora, tô bem. 2021, cara, promete? Promete, eu imagino que vai ser bem melhor do que 2020 foi, né? E acreditar que as coisas vão ser boas e tocar os trampos pra frente, não é não? Ô, com certeza, galera, o Bigão tá bonito, né, velho? Ô, de verdade, mano. É um quadramento. Eu fico reparando, mano, os MCs, que tipo assim, você, Apolo, o Salvador, Jaya, Mike, tudo, tipo, há um ano, um ano e pouco atrás, tá ligado? Hoje você vê o Apolo com o braço de tatuagem, todo gripado. Fazendo academia, tá ligado? Os moleque tudo no style mesmo, tá ligado? Mano, aí tem que se cuidar, né, pô? Já não é mais os meninos humildes de batalha, né, os moleque já conseguiu chegar como, mano? Pesado, velho. No drip, brabo. Não, a gente tá aí se vestindo melhor, né, graças a Deus. E, mano, eu tava com a mesma cara já, fazia 20 anos já, né? Aí eu falei, eu vou tacar um bagulho no cabelo, sei lá o que eu vou fazer. Aí a Rê, que é uma mina que faz dreads do JP também, tá ligado? Sim. Troquei a ideia com ela pra ver se ela não queria fazer os dreads, aí ela falou, não, vamos fechar um trampo então, pá. Aí eu fiz esses dreads aqui, tá ligado? Minha mina também fez, pá. Aí ficou, aí eu gostei, ficou style. Aí antes eu usava ele, que ele é short dread, tá ligado? Eu usava ele só pra frente, só que aí como ele cresceu, eu prendi, tá ligado? Com style, mano. Aí fica da hora. E você tá com quantos anos, 21? 21, mano. Caraca, mano. 9 e 9. O tempo passa rápido, né, irmão? Pra caralho. E, mano, a gente conhece um pouco do Big Mark. Já fizemos entrevista no Tags, já fizemos entrevista no quarto round BDA, na versão antiga, que era a distância, tá ligado? E hoje estamos aqui, mano, de prontidão pro YouTube pra mostrar um pouco da vida desse cara, mano, que é um guerreiro, tá ligado, mano? Tá na atividade, hoje fazendo música pra caralho, tá ligado, mano? Já teve muitos triunfos de batalhas. E, mano, o que a galera sempre gosta de perguntar, mano, como que vai ser o seu ano de batalha? Em 2021? Um promete, mano? Você vai continuar firme e forte nas rinhas? Como que vai ser? Então, mano, eu tô... Eu tô muito afim de continuar nas batalhas, tá ligado? Porque eu gosto pra caralho do que eu faço. Tipo, mano, nunca comecei a batalhar esperando retorno de nada, tá ligado? Eu sempre batalhei porque eu gosto de rima, mano. Gosto de rimar, gosto de desafio, gosto de dar disputa, daquilo, tá ligado? De tudo que gera. E eu acho muito difícil eu parar, por mais que eu fale assim, puto, vou dar um tempinho aqui, tá ligado? Se pode, eu não ia conseguir por causa que é um bagulho que eu gosto muito, tá ligado? Então, libera a vacina aí pra... Foi liberado já, né? Amém! Amém! Liberaram a vacina pra nós, certo? Vamos tomar vacininha, todo mundo. Vamos continuar se protegendo e bora pras batalhas. Voltar as batalhas que eu não aguento. Mas, batalha só sem público, velho. Nossa, aquela galera, mano. Vamos voltar as batalhas na moral, na humildade. Todo mundo leva o álcoolzinho, leva a máscara, todo mundo vacinado, com a caderneta lá de vacinação, ó. E aí sim, eu vou até me animar mais pra batalhar o ano inteiro. E, pô, graças a Deus que, tipo, vira e mexe tá rolando umas paradinhas aí, né, mano? Sim, graças a Deus. Rulou uns eventinhos aí nessa quarentena, fechado, tudo. Sim. Que é o que tá mantendo, às vezes, um trocadinho aqui ou ali, mano. Porque, velho... Faz diferença. O avanço, também, do crescimento das batalhas, mano, tá gerando, tipo, novas oportunidades, tá ligado? Tipo, oportunidade de fechar com grandes marcas, fazer business, tá ligado? Fechar parcerias de Instagram. Sim. Pô, isso é um pouquinho das coisas boas, né, mano? Que acontece de reflexos do crescimento. E o que você enxerga, mano, daqui pra frente, mano? Você acha que vai aumentar cada vez mais? Como que você acha? Como que você se enxerga como MC de batalha, mano? Mano, eu sempre que eu... Desde que eu comecei a batalhar, tá ligado? O que eu tinha falado pra você na pergunta anterior, eu nunca esperei retorno de batalha, tá ligado? Só que eu sempre me perguntei o porquê não. Tá ligado? Sendo que, tipo assim, tem muitas pessoas talentosas e, tipo, você... Você gosta de batalha de rima, sabe o que fazer rima é um talento, tá ligado? Você vai lá, você se interessa, você gosta, você tem aquilo que te chama. Você vai pra pá de batalha, você dorme na rua, faz um monte de coisa pra você rimar, tá ligado? Dorme fora de casa. Aí, às vezes, tem pai e mãe que ficam no pé, fome, vários bagulhos, tá ligado? Você passa pra... Porque você gosta de fazer aquilo. E ainda tem meio mundo de gente falando pra você, ah, vai procurar um rumo, vai fazer alguma coisa, tal, como se o que a gente fizesse não fosse um trampo tão quanto significativo, tá ligado? De verdade. Eu acho que, no sentido... Só fazer uma adenda aqui, no sentido de estudar, tem que estudar mesmo, rapaziada. Estudo, mentalidade, conhecimento, nunca é de menos, tá ligado? O máximo que eu posso, eu absorvo informação de onde eu posso, tá ligado? Eu sou um cara assim. Mas, eu me perguntava, por que não, né? Olha, aí, quando eu vejo essa evolução das batalhas de rima, que parou de ser aquele bagulho de, tipo, o pessoal fala, ah, uma coisa de não sei o que, tá ligado? E as pessoas pararam pra escutar os moleques da batalha, rapaziada, nós que fazemos esse bagulho, ficou um bagulho mais, tipo, nossa, eles têm realmente algo a dizer, tá ligado? Tipo assim, fazer uma comparação bem distante, mas, tipo, só colocar no enquadramento que a primeira vez que escutaram um cara preto tocando blues, foi o Baco falando disso, com 1903. A partir daquele ponto em diante, as pessoas começaram a falar, mano, os caras têm talento, apesar de todo o racismo, tá ligado? Eles sabem tocar, eles sabem cantar, eles sabem, tá ligado? E isso já era evidente há muito tempo, porém as pessoas não enxergavam. Só em 1903. Em 1903 a frente, algumas coisas começaram a mudar nesse aspecto, tá ligado? E nas batalhas, eu acho que de um tempo pra cá, as coisas têm mudado e tendem a melhorar, tá ligado? Como a gente vê no blues, diversas estrelas que teve, Robert Johnson, B.B. King, daí pra frente, tá ligado? Nas batalhas, eu acho que tem tudo pra potencializar uma parada maior do que já tá ficando, tá ligado? Hoje a gente consegue, é tipo uma vitrine, tá ligado? Além da gente fazer o que a gente gosta, é uma vitrine pra gente mostrar quem a gente é, realmente, no sentido artístico, pá. Eu acho uma parada muito legal e ter todo esse aparato industrial que gira em meio das batalhas agora é um bagulho muito importante pra, né, a gente... Pô, mano, foi muito importante você citar essa parada industrial, mano, porque eu acredito, mano, que esse é o próximo passo, entendeu, mano? Porque a gente não pode ser apenas uma vitrine, tá ligado? Então, a partir do momento que a gente tem um apoio, mano, seja, tipo, do governo ou seja de empresas privadas, mano, tendo um a mais ali pra gente poder chegar e somar, mano, vai ajudar demais, tá ligado? Demais, mano. E eu acho que esse ano, mano, já passou da hora, mano, da gente conseguir recursos o suficiente pra todos os MCs que entrar numa batalha, mano, já sair com dinheiro no bolso, A gente tem, desculpa te interromper, a gente tem como exemplo aí dessa ideia de aparato industrial a Red Bull Battle, né? Com certeza, mano. Que é as batalhas sul-americanas que acontecem. A Red Bull comprou a ideia mesmo das batalhas e, tipo, são eventos gigantescos, tá ligado? Eu não sei ao certo o que gira ali em relação à capital e tal, mas é um negócio muito fora da nossa cor, porque aqui uma batalha, tipo, muito visualizada tem, tipo, 5, 7, 10 milhões, tá ligado? Esses dias, uma batalha deles lá, bateu 44, mano, 44 milhões, velho. Você tá entendendo, cara? A gente olha pra esses malucos, velho, a gente fala, a gente tem que ir nesse caminho. É, exatamente. Vamos chegar aqui, ó, esse profissionalismo, mano. Falta, tá ligado? Mas a primeira coisa que a gente lidar, mano, é com falta disso daqui, velho. Como que a gente vai ter um telão daquele de LED? Então. Como que a gente vai ter um palco daquele? Uma estrutura. Porra, mano. Cadê, mano? Aí que é importante a ideia do... Bom, então é pra isso que a gente precisa, mano, de empresas, mano, que acreditam no nosso corre, mano, pra, tipo, chegar firme, pra chegar no reflexo, mano, profissionalizar os MCs, É, exatamente. Porque, tipo, se não chegar nesse ponto, mano, vai, tipo, sei lá, vai se esvair com o tempo, mano. É um bagulho que a gente sente uma angústia, assim, tá ligado? Sim, sim. Falei, mano, até quando vai ser assim? Cadê? E eu acho que, pô, a partir do momento que você falou, mano, da parada ser reconhecida, é quando começou a chegar nas pessoas famosas, tá ligado, mano? Sim, mudou muita coisa. Uma pessoa lá, influencer, gosta da batalha, mano, e aí a pessoa começa a gostar da batalha porque aquela pessoa gosta, hein, mano? Ah, não conhecia esse mundo. Então, velho, isso tá abrindo muitos caminhos, né, cara? Pô, bastante. Eu, a gente teve aquela experiência com o Gustavo Scarpa, né, lá de, tipo, toda trocar ideia, pá, e a gente conhecer um pouco o que ele falava, né, por causa que, tipo assim, Gustavo Scarpa, a gente viu as fotos dele colando no tanque lá, passa aqui, a gente pensou até que ele conhecia alguém ali e tal, e tá no momento, aí ele falou pra gente, pô, rapaziada aqui, da concentração, acompanha pra caramba. Aí, tipo, nós ficou, pô, mano, os jogadores de futebol têm uma rotina totalmente diferente da nossa, a gente vê os cara, tipo, em todo lugar, por causa que o futebol é um esporte muito querido, e a gente nunca imagina que o jogador vai parar, pô, um dia, assistir uma batalha, tá ligado? Tipo, pô, tô de bobeira aqui, pum. E nisso daí, começou a aparecer vários caras que acompanhavam, tem o Scarpa, tem o Richarlison também, tá ligado? Sim, tem, tem, tem. Vários caras, a gente foi vendo, assim, tipo, uns caras... Alex Telles. Alex Telles, Henrique Dourado, mano, esses são uns caras que a gente... O Marcelo também, tá ligado? Sim. A gente começou a ver esse bagulho acontecer e falar, nossa, mano, olha onde o bagulho tá chegando, né? Até o dia que a gente gravou o negócio do Globo Esporte lá, né, da Corinthians e Palmeiras. É, Corinthians e Palmeiras. Aí a gente fez essa resenha lá, tá ligado? E aí, acho que quando as pessoas de muita influência, como você disse, começaram a não só consumir as batalhas, mas a deixar isso nítido pras pessoas que acompanham, o bagulho deu uma guinada, por causa que aí a tendência que se girava em torno daquela pessoa é tudo em torno do que ela acompanha, tá ligado? Tipo, se você for lá, um monte de seguidor do Neymar, quando ele tinha o Moicano, todo mundo queria lançar o Moicano, tá ligado? Verdade. Pumba, todo mundo gostava. Aí, se, por exemplo, um cara igual esse vai lá e posta, pô, batalha, vejam, tem gente que vai se interessar um pouquinho, mas tem gente que vai se interessar muito, tá ligado? E vai falar, pô, que da hora, e vai repassar isso, tipo, uma cadeia, tá ligado? De ideias que vai se passando assim, então, a propagação. Real, mano, da hora demais. Ó, novo Puxa Conversa, sem perguntas pra gente trocar uma ideia, algumas coisas aqui bem particulares, coisas do Bigão mesmo, que a galera às vezes não sabe sobre você, que você vai acabar expondo aqui pra nós. Vamos lá, Exposed, hein? Não, não tem, não tem, não tem B.O. aqui não, mano, é raro acontecer. Não, eu acredito, eu confio em você. Vamos lá, puxa uma, lê em silêncio e me passa. Certo. Vamos ver. Ó, qual a sua loja favorita, ou marca, ou tipo, né, tipo, fala aí, cara. Mano, eu sou, eu sou eclético pra música e pra marca também. Eu gosto de uma parte coisa de uma marca, tipo assim, os caras ficam, ah, Nike, Adidas, pá, não sei o quê. Mano, eu gosto de coisa da Nike, igual gosto de coisa da Adidas, igual gosto de coisa da New Balance, tá ligado? Eu fico fissuradão, assim, tipo. Eu viro na ombro, cara, eu acho muito louco. É, também, mano. Nossa, eu sempre quis ter um kit dos caras, né? Da Mizuno também, tem uns bagulho deles lá que eu acho muito louco. Inclusive, eu gosto da que lançar pra nós, hein? Não, mas aí, eu sou mó, ó, tá ligado? Não tem favoritos. Não, mano, por causa que eu fico pesquisando uma pá de coisa de loja que tem uma pá de marca, tá ligado? Tipo, não é porque tem vários produtos foda na linha só que você vai usar uma linha só, tá ligado? É, então. Às vezes é mó da hora andar dripadão, tá ligado? Um bagulho só, mas pouco importa isso daí, tá ligado? Mas que virou tendência esse negócio, né, cara? Virou tendência. Você usar tudo da mesma marca, velho. Patrocinado. De verdade. Vamos, aqui, vamos pra mais uma. Sorta nóis. Hum, interessante isso aqui. Falei esse aqui, legal. Vamos lá, bigão. É mais fácil você se abrir para os outros ou dos outros se abrir pra você? Pô, carioca é desgraçado, velho. Olha lá, ó. Eu sabia, mano, eu sabia que ele ia dar risada, velho. Não passa nada. Mas no sentido emocionalmente, vamos deixar bem claro, hein? Sabe? Desabafar. Mano, eu sempre fui muito na minha nesse bagulho, tá ligado? Nunca fui de falar muitas coisas com as pessoas. Nunca fui porque eu passei por uma porrada de fita, tá ligado? E eu sabia o quão bem fazia você falar, você desabafar com alguém. Mas eu nunca, sei lá, mano, nunca me interessei ao ponto de, tipo, querer falar e tal, não sei o quê. Mas isso é muito importante, tá ligado? Porque em 2016, 2015, eu passei, até antes também, eu passei uns períodos muito difíceis da minha vida, tá ligado? Eu comecei a morar sozinho muito cedo e era muito novo pra mim as coisas por necessidade. Eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, tá ligado? Então minha rotina era, tipo, eu acordava de manhã pra estudar, aí da escola eu ia pro estágio, tá ligado? E do estágio eu ia pra ITEC, que era outra cidade. Nossa. Aí, tipo, eu acordava umas 5 horas da manhã e eu voltava pra casa umas 2, ou umas 1 e meia, mais ou menos, tá ligado? Eu dormia uns 6 horas por dia. Sim. Tipo, menos, tá ligado? Menos, até porque esse teu período de acordar, tomar banho, tomar café, mil... Aí o que que acontecia? A grana do estágio não era tão pá. Então eu interava com... Não, o estágio ganha menos que o salário mínimo. É pouquinho, tá ligado? Eu interava com um panfleto que eu ia entregando, tá ligado? Eu entregava panfleto nesse carro, pá, de fim de semana. E também eu fazia faxina, às vezes, na casa de uma galera, tá ligado? Porque tinha que juntar o dinheiro, aí eu ligava, ô, mano, precisa de uma faxina aí, minha mãe sempre fez, tá ligado? Aí eu falei, ó, limpar a casa não é difícil, né? Então foi dando uma sobrecarga e, tipo assim, eu conheci uma pessoa, a gente namorou um tempo e aconteceu um problema. E esse bagulho sobrecarregou mais ainda, tá ligado? E aí, mano, chegou um ponto que eu tava, tipo, desgastado. Só que eu não conseguia chegar falando dos meus problemas pras pessoas por causa que, mano, eu simplesmente era meio bloqueado nesse assunto e eu não me sentia aliviado, tá ligado? Eu preferia entrar no meu quarto, botar um fone e pensar, tá ligado? Conversar comigo mesmo. E chorar, você gosta de chorar quando você tá triste, assim? Mano, é muito difícil eu chorar, tá ligado? Eu nunca vi você chorar, eu sou chorando, você não deve ter visto, eu tô chorando mais perto de mim. Mano, é muito difícil e as pessoas acham que eu sou ruim, que eu não me importo, mas não é, mano. É por causa que eu não sei, não consigo, tá ligado? É um bagulho que eu não... Tipo, aconteceu várias fitas que, mano, já chorei várias vezes, tá ligado? Lógico. Mas nunca, assim, tipo, tão emotivo, tá ligado? Nunca fui. Agora, as pessoas conversarem comigo é uma coisa que acontece muito, por causa que eu sou extremamente paciente. De verdade. Então, tipo, se você vai sentar do meu lado e você vai contar um problema pra mim, mano, eu vou te ouvir de todo o coração. Eu vou poder te aconselhar, talvez, tá ligado? Talvez eu vou ser o cara que eu não vou ser o mais preparado pra te dar um conselho, eu nunca passei por tal situação, mas eu vou te ouvir, pelo menos, tá ligado? Eu escuto, eu falo o que eu penso e tal. E aí eu falei com os meus amigos de um grupo que a gente tem no Atos recentemente, que eles estudavam comigo, tá ligado? Eles falavam, pô, você passava mal barra, nunca falou nada, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu contei isso pra eles, tá ligado? Quem é das antigas via sua luta, né? Exatamente. Só que, tipo, era muito, mano, era muito suave nesse aspecto, tá ligado? E aí eu pensava assim, mano, eu não falo nem porque eu não quero, mano, é porque, sei lá, eu sou amigo de vocês pra caralho, mas, sei lá, falar não resolve meus problemas, tá ligado? Mano, sinceramente, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer e continuar, né, mano? Porque eu vou precisar fazer o que eu tenho que fazer, tá ligado? Tipo, eu não vou ter escolha agora. Um dia eu vou ter escolha, mano, então eu vou conversar pra caralho das escolhas que eu fiz. E também tem que se pedir ajuda pra quem pode ajudar, né, mano? Exatamente. Se a pessoa tá na mesma que você, tá pior, você vai chegar... Exatamente. E eu acabo, tipo, despejando algo, tá ligado? Agora, assim, eu sempre me interessei de ouvir as pessoas, não sei se é porque eu sou muito curioso, ou se porque eu realmente gosto de, tipo, tentar ajudar de alguma forma, tá ligado? Sim, sim. Então, entre essa aí, essa questão do lado emocional e eu sou puto. Os outros se abrem mais pra você. As pessoas, é, nesse aspecto, é. Nesse aspecto, é. Da hora, da hora, mano. Bravo. Escolhe mais uma aqui. Let's go. Baralho, mano. Ih, volta o carteado. Quem joga truco, sabe? Eita, porra. Essa aqui é a terceira pergunta, né? É. Ó. Qual filme de terror mais amedrontador você já assistiu? Mano, eu acho que, no meu caso, eu sempre gostei de ver filme de terror, mas quando eu era pequeno, eu não tinha o psicológico preparado pra isso, tá ligado? E você assistiu um cabuloso? Eu assisti... Não era cabuloso. Hoje em dia, você não assistiu doido. Não é pra criança, né? E eu assisti um filme chamado O Grito, que é muito bizarro, porque tem uma mulher muito esquisita, que é uma pessoa que morreu e vai atrás das pessoas, eu troco de nada, tá ligado? Só entrar na casa dela lá e ela mata todo mundo. E aí, eu era pequeno, eu ficava perturbado. E tipo, às vezes minha mãe saía pra trabalhar e ela demorava a voltar. E você ficava imaginando. E eu ficava sozinho em casa. Meu Deus do céu. E eu falei, caralho, aí eu colocava um desenho lá. Aí eu esqueci, rapidão. Mas, mano, na época que eu assisti, eu fiquei no cagaço do bagulho. Tá, porra. O gripe. É, e esse filme, mano, você vai ver hoje em dia, mano, nem assusta, tá ligado? Mas como eu era pequeno, eu fico intrigado, tá ligado? Eita, porra. Ih, olha lá, rapaz. Ô, assusta assim, foi mal. Queria te ofender, não. Então, é feito, mano. Tá maluco, André? Isso é louro, José. Queria aqui retirar todo o deboche que eu tenho sobre o filme. Apagou a luz aí, mano. Muito assustador esse filme ainda pra mim. Igual a Minas do Exorcista que fez lá, ela morreu depois. Inclusive traumático, tá ligado? Depois de hoje. Mas, como diria meu mano Orocha, eu tô fechado com Jesus. É nóis. Mano, o pior de tudo, velho, é aquele filme que começa a falar umas línguas de... Ah, bizarro. Mano, eu assisto sobre... Porque vai saber que você tá fazendo uma oração do satã lá, uma oração do demônio. Mano, eu comecei... Eu sempre gostei desse bagulho de terror. Aí eu assisti a uma série chamada Sobrenatural. Já assistiu? Lógico. Então, eu tô na 11ª temporada agora. Aí conta vários bagulhos. Mano, muita história sobre o sobrenatural, sobre tudo. Lenda urbana, né? Sobre bem e mal, assim. Céu e inferno. Você tem uma perspectiva diferente, mano. E aí você fica intrigado. Você fala, caraca, será que esse bagulho aconteceu mesmo, tá ligado? Tipo, é da hora, mano. Eu gosto da série, acho mal da hora. Sem falar de todo o drama familiar que tem, tá ligado? Nossa, de verdade, mano. Muito foda, mano. É maluco. Quem assiste, tá ligado? É nóis. Bora então, mano, pra quarta pergunta, amigão. Daquela forma. Eita, rapaz. Se fosse possível saber a idade em que você vai morrer, você gostaria de saber? Mano, acho que não, mano. Acho que eu fico com aquela frase lá, ignorância é uma bênção. Porque, sei lá, mano, é tipo... Tá ligado? Acho que se você descobre, você ia tentar evitar ao máximo e isso ia te dar um desgaste. Ia parecer que você vive num prazo, tá ligado? Agora, a graça da vida é que, tipo, sei lá, você não sabe, tá ligado? Você não sabe o dia de amanhã, né? É, exatamente. Nenhum de nós. E aí você vai seguindo, mano. Acho que é isso que é a parada, tá ligado? Da hora, da hora. Tipo, eu não gostaria de saber, não. É, mano, é bem reflexivo isso daí que você falou, mano. Se você souber, você vai querer ficar evitando e você não vai nem viver mais, né? Não, exatamente. Você não vai... Vai ser mais fácil você querer evitar isso do que você viver, mano, tá ligado? Eu acho que é por isso que os caras não soltam a verdade sobre os ETs, sabia, mano? Será? Eu acho que é, mano. Porque a partir do momento que todo mundo fala, existe ET, as pessoas vão parar de viver a vida. É, vão surtar, né, mano? Elas vão parar de viver. Olha a brisa que nós entrou. Não, mas é, eu acho que tem muitas coisas que são ocultadas pelo... Pela... Como posso dizer? Pela... Pelo escândalo, né? Se diga assim. Não que deveria ser, né? Mas eu acho que tem coisa que é melhor a gente não saber. Esse bagulho de ET ia ser mó da hora, sabe? Mano, papo reto. Agora, tipo, não sei se nós íamos ficar fissurados a ponto de, tipo, ah, quero saber de mais nada, existe ET, mano, tipo, tá ligado? A vida continua, mano, tá ligado? Esse que é o bagulho. Isso é louco. Bora pra última, mano. Ali é a teoriedade total, né, mano? Só porque eu fiz uma siglação aqui meio que nada a ver, mas, pô, tudo bem. Let's get it. Let's. Hum, rapaz, essa daqui é difícil responder. Hum. Qual parte mais bonita do seu corpo, Big Mike? Tudo. Próximo. Ai, Deus. Mano, eu tinha autoestima muito baixa, tá ligado? Antigamente. Hoje em dia, compensou, porque eu tenho autoestima alta pra caralho, tá ligado? Pô, mas tu é brabo, velho. Mas eu gosto dos meus dentes, mano, tá ligado? Gosto pra caralho. Pô, dá sorrisão aí. Tá aí, ó. De verdade, mano. Meus dentes sempre foi retinho, mano. É, cara, nunca precisou de dentista pra arrumar? Nada, nunca, nunca, nunca. Nossa, eu tinha dente encavalado. Sério? É, eu tive que usar a parada de três anos, velho. Mano, meus dentes sempre foi, assim, herança mesmo da melanina que eu tenho, tá ligado? Tipo, meus dentes sempre foi certinho, mano. E é o bagulho que eu mais me orgulho, que eu mais, não que eu não cuide do resto, mas o que eu mais cuido, tá ligado? Mano, escovo o dente, passo o fio dental, lavo a boca toda hora, porque minha família tem as dentes são boas, só que tiveram meio que os problemas, tá ligado? Aí eu cuido pra não ter um problema também, tá ligado? Mas acho que se fosse você falar, ia ser meus dentes, mano. Gosto pra caralho dos meus dentes. E sobre essa questão de autoestima, irmão? Passa uma mensagem aí pra molecada, tá ligado, mano? Porque, tipo, a maioria do público que assiste nós, mano, às vezes eles vêem a nossa imagem como uma válvula de escape, mano, pra ficar feliz, tipo, pra, sabe, mano, se enxergar na gente, em alguma coisa, tá ligado? Então, mano, eu acho que, tipo, essa questão de empoderamento, mano, de autoestima, mano, é muito importante, velho. É, garante, tipo assim, hoje eu tô aqui, mano, só pra ouvir, tá ligado? Pra você ser o mensageiro da parada, tá ligado? Mano, então, é como eu disse, antigamente eu tinha autoestima muito baixa e eu pensava que isso era normal, tá ligado? Muitas coisas, se você for preto, pobre, e você for gordo, provavelmente você vai entender o que eu tô falando, que as pessoas implicam com você por qualquer outro motivo. Tá ligado? Se você, se as pessoas implicam com você e você não se enquadra com essa equação, também é por algum outro motivo, tá ligado? Mas, tipo, mano, é barra, tá ligado? Por causa que, infelizmente, a gente tá passando por um processo que eu acredito que as coisas vão melhorar, tá ligado? Mas, muita parte das pessoas ainda são racistas. Então, elas não acham o traço das pessoas pretas tão bonitas quanto de pessoas brancas, tá ligado? Cabelo, por isso que tem aquelas piadas, ó, cabelo duro, ó, basicamente, tá ligado? A gente reconhecer que isso são traços normais, que eles atestam quem nós somos, na real, é a parte mais importante, tá ligado? Então, o primeiro passo é você entender quem você é e você, não, 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 tô falando pra você, você tem total liberdade de mudar o que você quiser em você pra se sentir bem, tá ligado? Mas, entenda o que você é antes de querer mudar, porque se você mudar uma coisa que você não sabe o que é, você não sabe o que você vai virar, tá ligado? Aí sim que se perde de novo. Essa é a parada. Segundo, pra mim foi muito, as influências da vida, do que gira em torno da sua vida, também influenciam muito na sua autoestima, pois a autoestima, ela não só se aplica num caráter estético, mas de você se sentir autossuficiente, tá ligado? Eu hoje, eu me sinto bem esteticamente autossuficiente, tá ligado? Eu, mano, caio pra dentro do bagulho e é isso, é poucas, é eu, tá ligado? E eu não tinha essa segurança, autoestima é segurança, tá ligado? E terceiro, mano, a gente tem que parar de se basear em outras pessoas, tá ligado, mano? Muitas coisas que são ditas sobre tais pessoas, a gente tem que entender que a nossa vida, cada um é cada um. Aquele clichê básico, mas é a grande realidade, cada um é cada um, mano. Então, se abrace, tá ligado? Se sinta bem com você mesmo, olha no espelho, não tente se comparar a não sei quem, porque pô, mano, ó, o Michael B. Jordan é bonitão pra caralho, tá ligado? Cara fortão, pretão, maior presença, mano. Só que, mano, eu sou o Big Mike, mano. Eu também sou presença da minha forma, tá ligado? Ele é da dele, o Bob é da... você é da sua e todo mundo tem a sua presença de você entender o quanto isso é importante na questão da autoestima. E a autoestima, mano, ela... Mano, a autoestima, ela te ajuda a vencer a depressão, tá ligado? Se você tiver depressão, ansiedade. Se você for uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa muito segura, você é uma pessoa muito inquieta, tá ligado? Eu tenho um pouco de ansiedade ainda, mas graças a Deus a autoestima, tipo, me ajudou pra caralho a superar isso, tá ligado? Aquela respirada e falar, tá tudo bem. Exatamente, mano. Calma, relaxa, seguro. E te ajuda a você se dar mais valor. A você não chegar ao ponto de você, por exemplo, você ter um relacionamento com alguém e você se sentir preso àquilo porque você sente que se você soltar, você nunca mais vai encontrar uma pessoa incrível, tá ligado? Então, isso são as principais coisas que a autoestima traz em benefício. O malefício da autoestima é que as pessoas vão achar que você se acha, mas foda-se, tá ligado? Foda-se, criado. Isso é a parte que foda-se, mano. Você pode se achar bonito, você pode se achar feliz. Então, mano, a autoestima me ajudou muito, inclusive, em ser MC, mano, tá ligado? Porque eu não tinha segurança nem de, tipo, bota rimar pra alguém. Até no começo da sua carreira, as pessoas falam, você é MC? Ah, faz umas rimas aí. É, exatamente. Com medo da pessoa falar, rima aí, então, tá ligado? Então, timidez, quem vê hoje, o pessoal fala pra caralho pra mim, né? Como é que vem essa timidez? Mano, é um processo, velho, tá ligado? Por causa que você tem que se sentir seguro. Então, a autoestima, pra mim, é isso. Representa isso, tá ligado? Tem diversas definições. E aí, mano, é o processo que você atravessa, tal, você se sentir seguro, você chegar numa roda de amigo, assim, pra rimar, você rimar, soltar sua voz. E eu antes, mano, não gostava da minha voz, não gostava do meu cabelo, não gostava da minha cara, não gostava de nada. Só que eu aprendi a entender que eu sou diferente, tá ligado? E as diferenças que nos tornam mais especiais da nossa forma, tá ligado? Então, tipo, a minha voz hoje é que nem eu canto, eu faço rima. Então, eu posso aplicar a minha voz da maneira que eu quero, eu posso... Se eu não gostar, eu posso estudar pra trabalhar a minha voz. Isso que é a da hora de você ter liberdade, tá ligado? Talvez no aspecto financeiro de mudar o corpo seja mais difícil. Mas eu falo, mano, você pode, tipo, se você quiser cortar o seu cabelo, você pode pentear ele pro lado, você pode fazer um dread, fazer uma trança, ou deixar ele liso, a maneira que você se sinta bem, você tem essa liberdade de fazer isso, tá ligado? Esse é o bagulho especial que... E se você faz... Agora, se você faz isso pra alcançar o objetivo baseado em outra pessoa, você nunca vai chegar lá, irmão. É por você, mano. Esquece. Só por você, né, mano? É por você. Você chegar num ponto de falar, pô, agora eu tô bem pra caralho, tá ligado? E é isso, mano. Pra mim tem que ser isso, tá ligado? Visão, mano. Muito obrigado, Guerreiro. É nóis, papai. Toda vez que a gente troca ideia, mano, é uma aprendizada a mais, tá ligado? Esse moleque aqui é exemplo. Muita coisa por vir, tá ligado? Música nova, batalha boa. Big Mike vai voar em 2021, assim como tem voado nesses últimos anos. Amém. E deixa o seu recado aqui, mano, de positividade. Do que você pode absorver nessa troca de ideia do quarto round, mano. E comentem, compartilhem, curtam. E quem vocês querem no próximo quarto round, mano, deixem aqui o seu comentário. Valeu demais. E é nóis. É nóis.